Vocês não conhecem, eu tenho certeza que vocês não conhecem. Já acabou, já acordou com medo. Já tava numa bufa que bateu lá no... Mentira, mentira, mentira. Sabe por quê? Que tu mandou sua mensagem querendo te ver. Sabe por quê? Você me faz bem, eu não consigo ter... É isso na mulher que tem um sono sensível. É, daqui. Né, mãe? É, daqui. 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 Música eu não gosto dessa eu que fiz o macarrão é incrível você gostou? não, tá bom faltou a proteína a proteína e tipo assim tava frio claro quanto tempo pra você gente vai comer o macarrão vai comer frio pode comer mais beleza vai vai não, minha esposa a mulher fez o macarrão aqui muito bem feito por sinal foi ou foi, Ney? demais Robis, Eder muito, muito bem feito não, ela bateu certo no tempero não, não, bateu bem bateu bem não você não comeu quase nada vou mostrar pra vocês aqui ó, gente ela fez o macarrão mas ela esqueceu do que, Robis? macarrão no macarrão ela esqueceu do que, Ney? da proteína não botou um salmão o frango é ou não é? não, não, não não, é porque a carne tava vindo esse detalhe, vida não, mas muita coisa eu tava fazendo eu fiz o molho eu fiz o macarrão nunca fiz na minha vida tinha que ter uma carne alguma coisa aí da próxima vez eu faço aí ela só fez o que? o macarrão só fez o que? eu fiz fazer muito de coisa molho branco cortei cebola cortei alho cortei é oxi pela cidade de manhã é, exato o da carne é proteína proteína que chama oxi proteína aí bate certo aí que você abre abre mas tá legal o senhor não deixou é porque ele não tá comendo carboidrato você tem que agradecer você conseguiu pra fazer tô agradecendo oxi só ele ele que gostou do meu macarrão leandro não gostou vamos lá mentira a gente ela comeu gostou viu meu macarrão botou uma proteína só isso proteíninha meu proteína não proteína do seu te amo senhoras e senhores quem veio aqui em casa comer o feijão de minha nene uma delícia sensacional aqui ó feijão baiano é hoje e pra rebater o feijão a gente tomou o guião a escola puro malto levinha né domínio maurinho bruta firma salão